Acho que o Dom Pino está me a trair, ele já não está em casa, nada, não faz nada comigo e pá, não sei. É porque é a mesma coisa, não para, fica só mesmo a sair, não quer saber mais de estar em casa, falar. A gente temos um plano. É, nós temos um plano, não sei onde é que eles param todos os dias. Eles explicam os planos, eu já vou rodar. O Skinny, Five Star, yeah. Ela já deu bandeira, mas ainda quer disfarçar. Da forma que ela olha, sinto que quem me pede... Ela está afim, da maneira que ela olha. Ela está afim, até tenta disfarçar, mas... Ela está afim, de ficar comigo. Ela está afim, ela está afim. E eu sei, que ela me quer, eu sei. Mas ela tenta disfarçar, não sabe que eu já tô bem. Eu pensei que ela me quer, não preciso que me digam. Os seus olhos denunciam, que ela quer ficar comigo. Não disfarça, que eu pensei. Ela está afim, da maneira que ela olha. Ela está afim, até tenta disfarçar, mas... Ela está afim, de ficar comigo. Ela está afim, ela está afim. Ela está afim, da maneira que ela olha. Ela está afim, até tenta disfarçar, mas... Ela está afim, de ficar comigo. Ela está afim, ela está afim. Ela olha, desolha, tá tipo não quer olhar É uma farsa disfarça mas sei que quer me pegar Será que vai aguentar? É fácil de duvidar A chapa aqui já tá quente e não vai parar de esquentar Mas não dá, lhe resistir eu sei que não dá Cedo ou tarde eu vou ter que passar Quero saber se vens comigo, vem sem medo, não há perigo Ela está afim, da maneira que ela olha Ela está afim, até tenta disfarçar mas Ela está afim, de ficar comigo Ela está afim, ela está afim Ela está afim, da maneira que ela olha Ela está afim, até tenta disfarçar mas Ela está afim, de ficar comigo Ela está afim, ela está afim Chega uma cama lá, tu estás amiga lá Da forma que me olhas, tipo que queres me colar Eu também quero vá lá, mas está a me custar lá Porque não sou de falar, quero chegar e tocar lá Sei bem o que quero, papo reto vindo Quero, não quero bater mais foro Sou assumido, atrevido, sou sincero, discreto Objetivo e direto, verdadeiro e chaceiro Não falho nenhum arrasto Ela está afim, da maneira que ela olha Ela está afim, até tenta disfarçar mas Ela está afim de ficar comigo Ela está afim, ela está afim Ela já deu bandeira Mas ainda quer disfarçar Da forma que ela olha Sinto que quer me pegar